Amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Felipe Gabriel Aventuras, mais uma vez. Tô tomando um cafezinho aqui, meus amigos. Bora, meus amigos, tomar um cafezinho. E eu tô gravando esse vídeo aí, meus amigos, só pra desejar um bom dia a cada um de vocês. E que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês, meus amigos. E eu queria convidar cada um de vocês aí que não são inscritos do canal também, né? Que vocês possam estar se inscrevendo, dando uma olhadinha no conteúdo da gente, tá bom, meus amigos? E deixando um joinha aí pra estar ajudando o canal da gente. E olha o dia aqui, como é que tá hoje aqui, meus amigos, ó. Olha aí, meus queridos amigos, ó. O solzinho tá quase saindo, meus amigos, aí, ó. Acabei de levar minha filha na escola, né, de novo. Aí tô aqui tomando um cafezinho. E olhando o Bob aí brincar com a Rassofia aí, né? Olha aí, meus amigos, ó. Olha o Bob ciumento aí, meus amigos, ó. Olha o Bob ciumento aí, meu amiguinho. O ciumento. Pois é, meus amigos, e... É isso aí, meus amigos, ó. Olha o tempo aí, como é que tá... Tá aqui no Goiás hoje. Olha, meus queridos amigos. Agora é sete horas, né, da manhã. Ó, o solzinho já tá começando a querer sair, ó. E é isso aí, meus amigos. Eu queria convidar mais uma vez cada um de vocês aí que não são inscritos do canal, né? Que vocês possam tá se inscrevendo. E fazendo parte da família da gente aí, né, meus amigos? Filipe Gabriel Aventuras. E com fé em Deus a gente vai tá melhorando, né? Pra tá conseguindo levar um conteúdo melhor para cada um de vocês. E queria pedir mais uma vez aí, cada um de vocês aí que não desista da gente, né, meus amigos? E deixa o like aí pra gente também, pra tá ajudando o canal da gente. E é isso aí, meus amigos. Olha o cafezinho de planta bonita aqui, ó, meus amigos, ó. Ó, as florzinhas bonitas, ó, meus amigos. Olha como é bonitinho, meus amigos. As plantinhas, ó. Aí, meus amigos. Aí tem outras plantinhas aqui também, ó. Olha que planta bonita essas aqui, meus queridos amigos, ó. Aí tem as outras plantinhas aqui também, meus amigos, ó. A gente gosta muito de plantar, né, meus amigos? Olha aí, meus amigos. Aí a samambaia, olha o tamanho dessa samambaia aí, meus queridos. Aí tem as outras plantinhas aqui também, ó, meus amigos. Olha aí, meus amigos, isso aqui é um outro pé de limão, ó. Tem um ali no fundo, né? Aí tem esse outro aqui também, ó. Olha o limãozinho bonitinho aí já, ó, meus amigos, ó. Já dá pra fazer um suquinho, né? Olha aí, meus amigos, um limãozinho aqui, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. Já dá pra fazer um suquinho pra gente almoçar, né? Aí tem outras plantinhas aqui também, ó. Olha aí, meus amigos. Aí tá os ursinhos aqui da minha princesa, né? Da Gabriele. Ela tá pra escola agora, né? Aí, meus amigos. Aí aqui tá um pezinho de pimenta, ó, meus amigos. Aí pra vocês verem, ó. As pimentinhas bonitas, ó, meus amigos. Aí tem um outro aqui pequenininho, esse aqui é a malaguetinha, ó, meus amigos. Olha aí, ó. Ela tá florando já, né, meus amigos? Já tem umas pimentinhas bem novinhas aqui. Olha aí, meus queridos amigos. Olha aí, meus amigos. Aí aqui é uma escola, né? Aqui, meus amigos. Aí, ó, pra vocês verem, o solzinho já tá começando a sair, né, meus amigos? O solzinho forte já. Vamos dar uma pescada, né, meus amigos? Nós temos que programar uma pescada, porque... Como eu falei para vocês, né, meus amigos? O corguinho que tem aqui, ele é... Ele é longe, né? Ela tem que sair bem cedinho de bicicleta, né? Pra tá aí dando uma pescada. E tem que ser... Agora no fim de semana, né, meus amigos? Porque a minha filha, ela estuda de manhã, né? Aí eu tenho que tá levando e buscando ela, né? Porque da escola que ela estuda, não é perto aqui de casa, né? Aí eu tenho que tá levando e trazendo, porque senão fica perigoso, né? Pra ela tá indo sozinha. E... Mas eu vou agendar uma pescaria bacana, meus amigos, pra... Tá fazendo o frito, né? Vou conversar direitinho com a minha esposa, pra ela ir comigo também, né? E a gente divertir um pouquinho lá, tomar um banho, dar uns mergulhos E pegar uns peixinhos e tá fritando lá pra tá mostrando pra vocês, meus amigos E... E é isso aí, meus amigos Eu peço a cada um de vocês aí que estiver assistindo esse vídeo, gente É... Que vocês possam estar se inscrevendo no canal Ajude a gente aí, tá bom? E... Os nossos amigos aí que já são inscritos também, né? Eu peço a cada um de vocês que estiver vendo esse vídeo aí Que vocês... Compartilha, meus amigos Compartilha muito aí, né? Pra gente conseguir alcançar uma meta aí de uns inscritos, né, meus amigos Pra que cada vez a gente... O canal da gente tá melhorando Pra tá levando conteúdo melhor pra vocês, tá bom, meus amigos? E é isso aí, meus amigos Esse vídeo aí é só pra mandar um bom dia pra cada um de vocês E eu peço que cada um de vocês fique em paz Com a proteção e com a benção de Deus E que Deus ilumine e proteja cada um de vocês, meus amigos Esse é o nosso canal Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor só falta você Fui!